As vezes estou feliz só porque alguém diz que estou bem Mas quando estou sozinho estou perdido e nem sei de onde vai E dizem para sorrir, para fingir que eu fico bem Mas quando estou sozinho estou perdido e nem sei de onde vai Foram dias, foram horas a tentar saber Se o que faço é porque quero ou porque querem ver Pensamentos soltos que me fazem entender Refém da mente, querias, mas eu não vou ser Ah, ah, queria poder sair Ah, 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 diz-me porquê a mim Ah, 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 e se eu conseguir será que me vais ouvir As vezes estou feliz só porque alguém diz que estou bem Estou bem Mas quando estou sozinho estou perdido e nem sei de onde vai De onde vai Dizem para sorrir, para fingir que eu fico bem Fico bem Escolho, estou sozinho, estou perdido e nem sei de onde vai Não sei de onde vem, mas sei que algo não está bem Todas as noites me pergunto se há mais alguém Que sinta tudo o que eu senti Vive como eu vivi Que sobe, chora sem ninguém Sem saber que há mais alguém Ah, 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 queria poder sair Ah, 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 diz-me porquê a mim Ah, 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 se eu conseguir será que me vais ouvir As vezes estou feliz só porque alguém diz que estou bem Estou bem Mas quando estou sozinho estou perdido e nem sei de onde vai De onde vai Dizem para sorrir, para fingir que eu fico bem Fico bem Não dá para resistir, a minha mente faz de mim refém Ah, 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 ah Eu estou bem, podes lermos o pensamento Sigo a vibe e não me contém Eu estou bem, podes lermos o pensamento Sou o que sou e não o que tenho As vezes estou feliz só porque alguém diz Estou bem Mas quando eu tô sozinha Tô perdida e nem sei de onde vem De onde vem Me dizem pra sorrir Pra fingir que eu fico bem Bem Mas quando eu tô sozinha Tô perdida e nem sei de onde vem Não sei de onde vem Aplausos